Chegada da PEC, da Índia, as esposinhas do Tói, J.E.Busred. Tem que filmar isso aqui, né, padre? Esse é um evento especial demais, o campeão aqui, as aquisições, tá bom que veja o estado, né? Tem alguém ainda fechando lá? Tá fechado. Essa é a Índia. Ah, que lindo, hein? É maravilhosa, né, padre? Ei, meu amor, ei, paixão. Ei, paixão. Mas ela é eu, foi a boa primeira vez, você lembra, né, padre? Olha aí. Nossa, ela tá meio gordinha, né? Eu deixei ela mais pesada, né, senhor? É, mas tá linda demais. Ela é maravilhosa, que cabeça, hein, padre? Não, igual não tem. Nossa senhora. E o pelo todo, uniformezinho, todo bacana. Tá ótimo. Eu vou fazer, vou soltar as duas, porque eu nunca soltei. Oi, filho. Pode deixar elas todas aí? Pode, pode. Essa é a Beck. Olha lá a linda do baixo. Ô, padre, mas que orelha é aquela, hein, padre? Não tem nem uma fêmea no Brasil que já ganhou mais do que essa. Do que a Beck, né? Mais do que essa. Essa é a perfeição de uma raça. Ei, lindinha. Ela é linda demais. Traseira, Davi. Posterior, movimentação limpa, paralelo. Ô, Gilson. Ah, já era mais do Toy? É? Mas já era mais do Toy? É, parece a outra, parece mais ainda. A outra é mais, Gilson. Ô, Gilson, chega aqui. A outra tá solta ali, perto do Toy. Vai lá. É manzinha. Ela é mansa. Todas elas. É, todas duas. Essa aqui é a campeã do Brasil já. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Que coisa, hein, fai? Não teve. Ela chegou e arrepentou, né? Quem parou ela foi o pai. É, só... Foi parou e comprou ela, né? Exatamente. Boca perfeita, perfeita. Falta nada. Oi, filho. Como é que você define ela que você falou, fai? Como é que é o esquema? Eu falo que é a perfeição da raça. Uma linha e uns desenhos, uns traços muito corretos. Pra hoje o que o Brasil quer, né? Como é que um juiz olharia ela assim? Você falou... Você falou da... É, hoje a linha superior, a angulação traseira, frente, o desenho de cabeça. A cabeça bonita, triangular. Aí você vê o neném, Gilson? É, Deus a Deus. É de parabéns. Mas muito corrente. Ela é linda. Quer deixar nós encontrarmos uma com a outra ali, que ela nunca encontrou juntas aqui. A outra já tá lá no ano, tô. Já tá no... Pô, a outra é igual ao Toy. Vem cá pra você ver. A outra é linda demais também. Uma. Índia? Índia? Vem aqui. Boa tarde. Índia? Ai, querido. É? Você é boa, senhor? Só é de longe, é o Toy, né? Quer a Mec meio folgada? Para, Mec. Essa nem liga. Mec. Essa é folgada. Rapaz, hein? Ô, Gilson. Ô, Fábio. E essa guia, então? Essa guia que é ideal, né? Que não... Basta! Só que afora o povo só de ver se espanta. Olha a fêmea. Olha ali, Gilson. Trem doido. Pois é, oi. Essa pode pôr direto com... Oi, filho. Aqui passou, tem uma lança. É? E essa aqui é mais atirada, mas só com o bicho. Só com o bicho, né? Mas não pode falar isso. Não tem que falar que é bravo, entendeu? Ah, não. Aqui, do jeito que eu tô vendo ali, quem passar ali e ver aqui, ele corre lá no meio da cidade. Olha que trio maravilhoso. Nossa, é a dupla perfeita, né? O trio, né? O trio. O trio. É. É o vice-campeão e a campeã, né, pô? Tem, Gilson, igual? Você já viu? Não, não. A gente não passou pra fora, não. A gente passou pra fora, mas dessas não tem, não. É, bonita de mano. Olha essa aqui, Gilson também. Igual tô ela aí, é firme, cara. Ela veio alívio com nada? Hein? Tá nem aí pra nada. Tá nem aí. Ela é da paz, rapaz. Agora eu deixei ela mais gorda, porque eu entregar as em Curitiba. Então, eu tenho que dar uma diminuída no peso dela, tá? É. É em excesso. Indy. Aqui, Indy. Indy. Aqui tem muita vontade de andar, né? Indy. Vem. Já foi todo ar gastado. Tá conhecendo tudo agora, né? Quando eu não conheço tudo. Aqui, Indy. Vem cá, aqui. Acabei que é folgada, velho. Vem cá. Tuai, você vai passar bem, hein, Tuai. É. Tuai, tuai, tuai. Tuai, tuai. Tuai, tuai.